Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. E olha, o portal Notícias Interativa recebeu informações de uma situação um tanto que inusitada e inédita. O Diego Rabelo da Silva, trabalha em uma fazenda no interior de Água Boa, foi fazer um procedimento normal, como todas as pessoas comuns fazem, que é espirrar ou assoar o nariz e acontecer um fato inusitado. O que foi que aconteceu, Diego, com você em relação a esse procedimento normal que todo mundo faz, que é assoar o nariz? Satisfação tê-lo aqui na Interativa. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Cara, esse fato que aconteceu, nem eu sei explicar o certo, o que eu tenho para falar para vocês é que não soe o nariz. Fui soar meu nariz, a situação que acabou agravando meu olho. Saltou o olho para fora isso? Praticamente saltou para fora. Quase ninguém sabe, ninguém nunca viu um fato de jeito. E aí, eu gostaria também de saber o que é, estamos esperando. Não posso ficar com essa pressão em cima do meu olho, arrisca perder minha visão. Aí, estamos correndo atrás, vamos ver o que é que nós conseguimos fazer. Ainda não sabemos se vai precisar sair para fora, para Goiânia ou algum lugar. Mas, no mais, estamos aí. O que aconteceu foi isso. Eu fui assuar meu nariz em horário de serviço. e apareceu essa lesão em meu olho instantâneo, na mesma da hora. O fato aconteceu ontem, isso? Na quinta-feira? Isso, na quinta-feira. Já trouxeram você aqui para o hospital? De imediato, eu já saí de lá e já vim para o hospital. Cheguei aqui, ninguém nunca viu o caso do tipo e estamos aí. Vamos ver o que é que nós conseguimos resolver. Bom, se algum especialista estiver assistindo a essa matéria, quiser ajudar, colaborar com alguma informação, com algum conhecimento em relação ao que aconteceu, pode entrar em contato aqui com o Hospital Regional Paulo Alemão e Água Boa, que essa situação realmente é uma situação inusitada. Eu, particularmente, confesso que nunca tinha visto. Acho que você também não, né, Diego? Não, negativo. Aí acaba trazendo a preocupação para a gente, né? Porque ninguém sabe o que é, ninguém sabe o problema que pode causar. Pelo que a gente pesquisa, né? Por celular e tudo, celular te mostra muita coisa hoje em dia. O que eu pude ver é que não pode pressão em cima do olho, da forma que está e já vai para dois dias que eu estou assim. Então, eu queria ver se tinha jeito de fazer alguma coisa, né? De nós, Cássia Meio, de tirar esse inchaço de cima do meu olho, porque está aí correndo o risco de perder a visão, né? E é a coisa que eu mais presto, não queria. Se tiver alguém que possa, então, ajudar, colaborar com o Diego, algum especialista nessa área que possa contribuir para saber o que realmente aconteceu, porque é algo preocupante e que as pessoas também desconhecem. É uma situação realmente inusitada, ela parece até uma situação ser uma situação engraçada, porém, de engraçado não tem nada, né, Diego? Não tem nada. A gente pensa que é uma coisa simples, mas acaba sendo tão grave de forma que ninguém sabe nem o que é que está acontecendo. Então, toma aí. Eu não tenho muito para falar, porque eu não sei sobre o que é que está acontecendo, mas o que eu tenho para dizer é isso. Quem puder ajudar, quem puder falar alguma coisa sobre isso, algum especialista que souber o que é que está acontecendo, se tiver como ajudar, entrar em contato com o hospital, com a RAG, mas poder estar resolvendo esse problema, agradeço muito. É isso aí. E o Portal Notícias Interativa vai ficar de olho nesse fato, vai acompanhar essa situação, o desenrolar dessa história, para saber como é que vai terminar essa situação aqui do Diego. Para o Portal Notícias Interativa, Rafael Piazeski. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só. Só novidade.